A comunicação social Edinho Silva participou hoje em São Paulo de um seminário sobre comunicação. Na palestra para empresários, o ministro falou sobre as políticas de comunicação do governo federal e da expectativa para a retomada do crescimento econômico no próximo ano. Nós estamos criando as condições para a retomada do crescimento em 2016. Eu não sou tão pessimista assim não. Eu penso que por mais que nós tenhamos dificuldades, a última semana foi uma semana de vitórias no Congresso Nacional, onde medidas importantes que garantam o equilíbrio fiscal foram aprovadas. Essa semana nós temos uma perspectiva também positiva de avanço na área fiscal. Nós estamos caminhando para que os fundamentos econômicos se solidifiquem cada vez mais e a gente possa, em 2016, já tomar as iniciativas necessárias de retomada do crescimento econômico.